Obrigado, obrigado. Só faltava você. E você sabe por que ele empurrou o pé o dia todinho? É o aniversário dele, pô. É o aniversário dele. Só domingo. Só domingo. É o milho. Só domingo. Tá vendo? Tá vendo esse camarada? Ei, ei. Respeite o cara, que esse cara é heterosexual. decepciona um homem... Obrigado,ihon. A mulher dele vem aqui. que não é mulher que vem entrar nesse salto. Toma no Cocão. Parece-me na... Daqui ação. Meu menino na cabeça. естa Meu guerreiro! Diga ai meu irmão. Tem bocalô. Tem bocalô? Depois de ficarающa ferendo a guerra. Puxa aí, pega ele, pega esse cava safado. Corra, corra, corra.